Se bom pra você foi Pode-os partir amor E que seja feliz E muito bem feliz Que Deus é natureza As aves nos seus lindos As flores pela estrada Perfumam todos os caminhos Eu aqui ficarei Pra vocês aí Todas as tardes Ao bater a ver Maria Que sejas bem feliz Mas levemente Que cresçam suas glórias E as minhas lágrimas Contente Viva Mestre Cartona